E no vídeo de hoje, o que nós iremos fazer? Montar os móveis e organizar a casa, é isso aí. É isso aí, vocês estão montando aí? E aí, João? Diga olá pro pessoal. Ninguém disse olá pro pessoal. Olá, pessoal! Gente, agora nós iremos montar o vídeo. Eu não tô bem. Eu dormi muito pouco. Montaram o vídeo. Nós estamos montando o guarda-roupa. Os meninos, né? Dizem que não precisa de mim, mas eles vieram me ajudar pra ajudar. Olha o que eu tô falando, pera, calma. Eles me chamaram pra ajudar eles, pra segurar também. Acho que ninguém tá bem hoje, né? Estamos bem, né? Na verdade, estamos bem. Nós só precisamos o quê? De um sono, né? Olha lá. Um café? Não tem café a mais? Qual que é o montador de móveis que não faz um café? Nossa! Acabou o café? Acabou o café? Acabou? Acabou? Olha lá a cara do João. Acabou? Meu Deus, acabou. E agora? Acabou o café do cara? Agora não, minha avó? Não, vizinho. Não acabou, não. Gente. Acabou, continua. Olha lá. Uma parte... Meu braço tá caindo. Ajuda, amiga. Ajuda, amiga. Tá caindo? Ajuda, amiga. Não, vem falar de mim. O braço tá caindo. Não, amor. É a madeira que tá caindo. Olha o outro explodindo ali. Pra quem não sabe... Pra quem não sabe... Será que eu conto? Tá bom, não vou contar. Não conto. Se você te pedir, eu conto. Não conto. Tá bom, não vou contar. Gente. Olha lá. Não tá bom, não vou contar. Olha lá. Olha aí, meu braço. Olha lá. Olha aí, olha aí. A cara do João. Por favor, minha, não conta. Mas você tá sendo feito um pouco. Olha aqui. Olha lá. Tá bom, gente. Já tá... Ajudar o quê, meu Deus? Ele tá caindo no braço. Não tá mais caindo o seu braço? Não, eu quis dizer que ele tava caindo a madeira. É que você tá com sono, né? É muito difícil se concentrar aqui o trabalho com... Sem café. Sem café? Sem café. Ih, meu Deus. Não, mas tem café. Vocês não estão tomando o que é? Nós tomamos muito pouco café, então... E dormiu muito pouco. As coisas não funcionam muito bem, né? A cabeça não processa direito? Não. Gente, o João é montador de imóveis também, tá finalizado, né? Vamos deixar o WhatsApp dele aí, se você quiser contratar. É, deixa o WhatsApp dele aí, né, Ju? Beleza? Com certeza. Com certeza, né? Nós não é montador, mas nós queres procurar. Ué, mas você não é montador? Mostra ali, ó. Que nós já montamos aí. Olha lá, olha que profissional. Profissionalismo certinho, ó. O mais difícil foi achar os parafusos, né, amor? Deus adianta. O resto... Gente, essa casa tá escura. Vamos acender as luzes, né? Vamos acender as luzes. Amor, faz um vlog aí mostrando o tour pela casa, né? A casa bagunçada? É, mas... Não, 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 não. Não, 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 não. O tour pela casa bagunçada. Nós iremos deixar bonitinhos. Eles vão ver ele, o antes e o depois. Tenho certeza. Ai, meu Deus. Tá, então eu vou mostrar primeiro a casa toda bagunçada, virada de ponta cabeça. E depois eu vou mostrar como, amor? Toda organizada. Organizada, aí sim, né? Vamos lá, pra ver a diferença, pra ver como ficou. Vamos lá embaixo, começar lá por baixo. Gente, aqui é a entrada da casa, ó. Olha a bagunça. Só tá montado esse rack aqui. Aqui temos a janela. Uma escrivaninha que vai lá pra cima. A escada. Aqui. Aqui é a sala, né? Aqui eu pretendo colocar uma mesa. E aqui vai ficar um sofá, que eu vou comprar ainda. O banheirinho, o lavabo. Tá todo bagunçadinho também, gente. Tá precisando de uma reforminha. Aí, logo aqui temos o quê? A área de churrasco, de lazer, né? Está toda bagunçada também. Olha isso. Olha isso. Meu Deus do céu. Aqui também a cozinha. Logo já temos a cozinha bagunçada também. Gente do céu. Olha. Sério mesmo, vocês querem ver isso? Pelo menos o meu cooktop está limpinho. A lavanderia. Opa, esqueci da lavanderia. Todavia tudo bagunçado também. Vamos apagar as luzes. Olha. O papel de parede. Eu achei ele muito lindo, esse papel de parede, gente. Ele é brilhoso. Não sei. Olha. Lindo. E logo já vamos, ó. Logo já vamos subir a escada. Subir, subir, subir. Aqui à esquerda já temos o quê? O quarto. Bagunçado também. Sou eu. De moletão porque está frio. Ó. Bagunçado, bagunçado. Estamos na ajeitação aqui. O guarda-roupa. Não vai dar para pegar tudo o guarda-roupa. Olha, gente. A TV aqui não é nossa. É emprestada. Só para a gente assistir um filme ontem. Eu ia assistir com as meninas, mas não deu. Tá, o quarto deu para ver, né? E aqui no quarto tem o banheiro. Olha esse banheiro que legal, gente. O que eu mais gostei aqui. Olha o que foi. Ah! Uma hidro. Olha que top, gente. Nossa, não vejo a hora. Comprar o gás e colocar aqui. Porque a gente não comprou o gás ainda porque hoje é domingo. E está todo fechado. Está todo sujo também. Está fechado os lugares para comprar gás. Mas amanhã a gente vai comprar. Quarto. É o nosso quarto, né? Aqui tem outro banheiro. Outro banheiro. Banheiro normal. Aqui temos outra bagunça que vai ser o quê? O escritório do Samuel aqui. Meu Deus do céu. A minha chuteira. Minha chuteira. O escritório do Samuel aqui. Está bagunçado, mas vai ficar lindo. Vocês vão ver depois. Samuel voltando com as madeiras. Né, amor? Ali vai ser seu escritório, né? Aqui vai ser o... Vai ser, né? O escritório. Vamos trabalhar ali, tranquilo, né? É. E é isso aí. E daí aqui vai ser o quê? Quarto de visita, né, amor? Isso. Vou colocar a minha penteadeira aqui. Eu pretendo fazer um lugarzinho também para mim fazer minhas coisas. Penteadeiras, maquiagem, essas coisas. Aqui, quartinho. Ele é grandinho. E vai ficar esse guarda-roupa também. Eu pretendo colocar uma cama para as visitas também. E comprar outra cama para mim. Corredorzinho. Aí subindo aqui em cima. Vamos lá para o ático. Sobe, 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 sobe. O ático, gente. Olha que legal. Aqui é bem grande. Ó. A janela lá fora. Os piatas vão até jogando aqui videogame. Ó, aqui é bem grande. Eles estavam jogando videogame aqui, ó. O João dormiu aqui ontem, porque não tem outra cama por enquanto. Jogando ontem. Até três da manhã. Porque eles queriam inaugurar esse play novo deles. E aqui, gente. O Samuel pretende colocar um... Uma mesa de pingue-pongue. Ele sempre falou que ele queria uma mesa de pingue-pongue. Aí ele pretende comprar, né? E eu acho que ele vai comprar. E daí... Eu pretendo também colocar aqui, ó. Um... Uma esteira para fazer exercício, né? Porque eu ando muito sedentária. E é isso aí, gente. Meu tênis sujo. Muito legal essa casa, gente. Eu adorei ela. Vamos descer. Descendo. Descendo, descendo, descendo. E aí, amor? Tá difícil achar aí? Tô procurando uma peça aqui no meio dessa bagunça. Tá difícil de achar. Ixi, amor. Vai ser possível achar aqui alguma coisa. Que é essa do guarda-roupa? Não. É uma fita aqui. Uma fita? Uma fita lá que vai no guarda-roupa. Pera aí que eu vou te ajudar a achar. Pera aí. Não me sangue, impossível. Mas o mais difícil você já achou que é os parafusos? Nada. E não é que eles levam a jeito mesmo? Olha lá. Parabéns. Parabéns, parabéns. Tem caixa aqui? Já está quase finalizado. Já está anoitecendo. Falta as portas. Agora eles vão colocar as portas. Assim, ó. Vê, ó. Feitei. Sequeira. Segura. Ok. Isso aqui. Foi difícil, amor? Muita coisinha esse guarda-roupa. Enquanto isso, eu estou fazendo um chazinho, né? Porque já está tarde. E eu estou com fome, cansada. Ah, já fez, já. Já ferveu? Acho que já ferveu. Ah, está fervendo. Ah, acho que já está bom. Já vou poder tomar meu chazinho. Estou pronto. Gente, eu amo chá de camomila. É muito bom. Esse aqui tem camomila e maracujá, se eu não me engano. Tem maracujá também. E mais alguma coisa. Mas é muito bom, gente. Nossa, esse chá é uma delícia. Vocês também gostam de chá de camomila, cidreira, maracujá? Ah, é bom que é calmo, a gente fica tranquilo. Uma paluzinha para o lanche. Muito bom. E o guarda-roupa ficou montadinho, bonitinho. Olha só como ele sabe montar. O João dormiu aqui hoje. Aqui não tem outra cama, ele não dorme no chão, mas ó. Muito bom, muito bom. Ô, vizinhança. Ô, vizinhança. Cala. Tá aí, vamos continuar na batalha. E a gente vai começar a limpar a cozinha. Eu trouxe a mãe aqui. Mãe? Oi. Dá um oi pro pessoal. Oi, tudo bem? Trouxe minha mãe pra me ajudar. Porque tá bagunçado. Então, hoje a gente vence, né mãe? Vencei, amor. Hoje a gente vence a bagunça. Então, eu vou começar a limpar a geladeira. A Guinha já tá ali mexicando. Mas vamos começar pela cozinha, que tá mais bagunçada, que é o principal. Né, Guiga? É isso aí. Geladeira limpa. Ó, tá limpinha. Mais uma parte concluída. Agora é só colocar as coisas dentro. Aí falta o resto. Tá tudo bagunçado ainda. E aí? Já concluiu o escritório? Quase. Tá ficando bom. Tá ficando ótimo. Tá muito bom. Ó. Ó, tem bastante espaço aqui agora, né? Ó. Dá pra colocar muita coisa. Fazer aquelas produções de música, né? Né? Vai ficar show de bola. Vai lá sentado aqui. Olha a estantezinha. Com a Torá. O conhecimento. O conhecimento tá ali? O espaço do conhecimento. É? A Torá. A Torá. Pra colocar todos esses livros aqui. Foi pesado, viu? Ó, os meus livros que eu tenho que terminar de ler. Ih, quem tá aqui? Ah, tem. Aí eu abro... Eu abro o armário... Tem um quarto, hein? E encontro um negócio aqui meio estranho. Um bichinho dormindo, meu Deus. Na minha toca. Aqui, ó. Perdi minha toca. Aqui virou. Ele adorou isso aqui, ó. Ele gostou. Pronto. Agora ele fala de mim. Tava gritando pela casa inteira. De repente, só foi ele entrar aqui dentro, ó. Nossa. Parece que voltou pro ventre da mãe. Ó, meu Deus. Ó, ó. Não mexe em mim. Não mexe comigo. Ó, meu Deus. Ele é todo mundo. Já sabemos que o que a gente... A chupeta dele, né? Pronto. Agora ela vai ter que deixar ele dormir ali. Ele vai começar a chernhar. Tem que deixar ele gritar. Que ele ficaria assustado. Ele tava gritando um monte pela casa, né? É só dar essa toquinha pra ele e pronto. Olha lá. Que isso, João? Tá tirando os estresses. Tá tirando os estresses, João? É isso aí. Vou voltar lá na minha bagunça. Beleza. Voltar na bagunça. Olha. Tá muito sujo, mãe. Não, tá. Tá bem gordurento. Nossa, esse aí tá difícil de limpar, né? Eu vi mesmo. Agora juntando o sapone e o cifre com álcool. Com álcool tá limpando. Fiz colocar um V de ajuda? Ajuda. Tá limpando bem agora. Agora tá soltando a gordura dele, né? É. Tá muito bom. Tá muito gordurento. Agora tá ficando limpinha agora. Agora sim. Ó, aqui já tá limpinha. Olha a diferença. Já tá brilhando já. É. É. Falta bastante coisa, mas a gente vai terminar logo. É. O importante é que a geladeira já tá limpa. É. Ó, tem uma água aqui. Vou fazer compra depois. É isso aí. Vamos terminar. Gente, um dia depois eu terminei essa cozinha. Só tá aqui meus baguncinhos que tenho que guardar, mas o resto tá bonitinho. Vou mostrar pra vocês. Tá tudo organizadinho, todos os seus devidos lugares. A lavanderia lá fora. Aquecedor pra secar o pisco. Eu e a mãe acabamos de limpar. A mãe aqui descansa. É, descansar. Vamos descansar depois de uma bela vó faxina, mas valeu a pena. Ficou muito bonita e a casa tá super cheirosinha. É verdade, ficou bem bonito, né? Ô, mãe, falaram que você é simpática. Ai, muito obrigada. Gentileza de vocês. Ela é mesmo. Ficou tudo bonitinho. Dá até um orgulho de mim e da mãe. A da mãe. Isso é verdade. A Miriam é muito caprichosa também. Ela passa a casa bem. Igual a mãe. Olha aí a dor do gato. É isso aí, gente. É isso aí. E eu vou finalizar... Finalizar... Eu vou finalizar o vídeo por aqui. É... Não vou fazer o tour com a casa arrumada nesse vídeo, porque ainda vai chegar o sofá, né, mãe? Vai chegar o sofá e vai chegar a mesa. Aí, quando tiver tudo bonitinho, aí eu quero trocar a minha cama também. Quando tiver tudo bonitinho, eu faço um tour pra vocês, beleza? E se vocês deixarem muito like, é claro. Dá tchau, pessoal, hein? Tchau. Tchau, gente. Fica com Deus. Se inscreva no canal, tá bom? E até o próximo vídeo. Beijo. Beijo. Beijo.